Pessoal, peço atenção de vocês agora mesmo, porque vou fazer uma pergunta para vocês. Pode até responder, depois a gente interage ali. Quando você se lembra do tempo da escola, quando você entrou na escola, lá no comecinho, quando você era criança, você se lembra da sua primeira professora? Beleza. Eu acredito que todo mundo que está nos acompanhando aí sabe o nome da primeira professora. Mas eu tenho certeza também que, de repente, você não se lembra o nome, mas você se lembra de um rosto a mais na sua escola, na sua infância. O rosto da merendeira. Se lembrou? Força aí, vai. Se lembrou do rosto da merendeira? Ela que vinha, às vezes, entregar para você aquele prato que tinha ali um cuscuz, um arroz com salsicha, um arroz com carne, antigamente tinha um sagu, enfim. Ela que vinha ali com aquele sorriso entregar para você aquele prato, colher de plástico. Conseguiu se lembrar? Eu sinto, e eu acredito que a maioria das pessoas também sentem uma lembrança afetiva muito forte com a merendeira da escola. E é por isso que essa história que a gente vai contar para vocês agora é de machucar o coração. Essa postagem hoje me chamou a atenção. Merendeiras em luta. As trabalhadoras merendeiras terceirizadas das escolas públicas estão há mais de dois meses sem receber o salário e sem condições mínimas de trabalho da empresa Torres e Viana Food Eireli. É urgente toda a solidariedade de classe contra a exploração dos patrões. Estamos recebendo doações de alimentos e produtos de higiene e de limpeza nos seguintes pontos. Escola Estadual Cândido Moura, em Itapira. Escola Estadual Maria Tereza Jesus de Paiva, em Mugimirim. Toda a organização popular contra a exploração dos patrões. Essa postagem me chamou a atenção. Eu fui verificar o endereço das escolas e aí eu chamei a pessoa que fez a postagem. Eu falei, eu preciso saber mais informações sobre isso. Saber o que está acontecendo. E a gente conseguiu as respostas e eu vou contando para vocês agora. 50 merendeiras de Itapira, Mugimirim e Olambra, elas são terceirizadas e atuam em escolas estaduais dessas três cidades. Elas são funcionárias da empresa Torres Viana. Essa empresa sempre apresentou problemas, inclusive de falta de condições de trabalho. Isso segundo o sindicato da categoria. E mesmo assim, depois de dois anos de serviço prestado ao governo do Estado, o contrato da empresa foi renovado. Vejam só a situação atual dessas 50 merendeiras. Elas estão com dois meses de salários atrasados, não receberam 13º proporcional ao tempo trabalhado no ano passado, não houve o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para essas merendeiras e já há quase um ano, essa empresa, a Torres Viana, não entrega para elas a cesta básica que está no contrato de trabalho. Essa é a situação dessas 50 merendeiras e por isso esse apelo feito por amigos. E essas merendeiras, elas estavam na expectativa de, quem sabe, agora, em março, receberem pelo menos um salário. E elas receberam essa mensagem do representante da empresa, o senhor Anderson Torres Viana. Vamos ouvir comigo. Nós, da empresa Torres, não vamos conseguir pagar o salário de vocês hoje. Isso aconteceu porque eu estava convicto, junto ao banco, que ia realizar o nosso pagamento este mês. O próprio banco acabou que não cumprindo com o assunto que tinha me prometido. Mas tudo bem. Então eu venho através dessa mensagem, pedir a vocês um pouquinho de paciência. Eu sei que é difícil, palavras não pagam contas, mas o meu dever e a minha obrigação é dividir com vocês esse momento tão difícil. Para aquelas pessoas que realmente, com muito esforço, dificuldade que eu sei que estão todos passando, segurar por mais alguns dias, não abandonando os seus postos, não deixando de servir a merenda para as nossas crianças. A empresa não vai esquecer desse apoio de vocês. E nós vamos lembrar e, de alguma forma, retribuir esse esforço de vocês. Vocês prestaram atenção nesse final aí? O senhor Anderson, da Torres Viana, ele informa lá que não vai ser feito o pagamento, não conseguiu a movimentação bancária para fazer o pagamento, mas esse finalzinho aí, ele é emblemático. Ele diz que aquelas que confiarem, que colaborarem em continuar trabalhando sem receber, serão premiadas, receberão uma retribuição no final. E aquelas que não continuarem trabalhando? E aquelas que não forem trabalhar porque não têm condições de pagar o vale transporte? Não têm condições de pegar o ônibus para ir para a escola? E aquelas que vão precisar pegar uma faxina para botar comida em casa? Como é que vai ficar a situação dessas? Elas vão ser penalizadas? Porque se alguém vai receber uma retribuição, quem não seguir a linha dessa empresa vai ser penalizada. E, gente, eu conversei bastante hoje com a representante do sindicato, daqui a pouquinho eu trago o nome dela, da representante do sindicato e a posição dela. A gente até tentou ouvir algumas merendeiras, mas elas não querem dar entrevista porque temem sofrer retaliações. Mas a gente separou dois áudios de uma conversa. Tem uma merendeira de Itapira e uma merendeira de Mojimirim. A gente não vai colocar os nomes delas e a gente alterou a voz delas para que elas não sejam reconhecidas. Prestem atenção no que as duas falam sobre a situação de momento delas. Quem que não chora, né, bem? Quem que não chora diante dessa situação, né? Se trabalhar e se taxada como palhaça, eu já chorei, tá, bem? Mas eu tô muito mal, muito mal, porque aqui na minha casa, eu praticamente, eu que cuido da minha casa, meu marido está com um monte de problema de saúde, com problema de visão, não consegue trabalhar, não tá enxergando praticamente nada. Então, tá difícil mesmo. Não tem como não chorar, né, minha querida? Mas a gente tem que se unir pra gente ver o que a gente faz. Eu tô esperando um pouco, porque eu tô com muita dor de cabeça. Além de tudo, a preocupação com essa pandemia, sou do grupo de risco, vou pra escola morrendo de medo, mas a gente tem que enfrentar. Pra depois, ele mandar esse áudio pra nós? Não, não tá certo, não. Eu tô esperando, eu vou pra escola agora, é, conversar com a minha parceira, que ela trabalha de manhã, e eu trabalho, o meu é integral, ela é meio período. Pra gente ver o que a gente faz, a gente vai conversar com a diretora também. E, e vamos nos unir, né? Porque não tá fácil. Esse é um dos áudios que a Mogi Play teve acesso, e mais uma vez, relembrando, a gente já alterou a voz da merendeira, e também omitimos um trecho ali, onde ela fala o nome da colega que ela tá conversando. Vamos ouvir outro áudio agora, gente, que é de cortar o coração. Você sabe alguma coisa do pagamento? Não tenho nada mais na minha casa. Só tenho o restinho das coisas que tá na lata. Minha geladeira não tem nada. Minha conta de água, o Luiz vai me cortar. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu sou sozinha, não tenho marido. E eu não sei o que eu vou fazer, porque eu dependo desse dinheiro, dependo desse salário, e agora eles não vão pagar. E eu tô sem nada em casa, praticamente. Só tenho o restinho de mantimento nas latas, só. Geladeira, só água. Se eu souber de alguma coisa, me avisa. Vocês viram aí? Ouviram aí? O desespero? Vocês acham que alguém merece passar por isso? Dois meses sem receber salário? E eu conversei com a representante do sindicato, a Rosana Amorim Cayube Simonelli. Ela é do Sintercamp, Sindicato dos Trabalhadores de Refeições Coletivas de Campinas e Região. O sindicato chegou a fazer uma notificação de greve, mas as merendeiras que atuam nas escolas de Mojimirim, são 20 em Mojimirim, elas, a maioria tá com receio de entrar em greve e ser demitida posteriormente. A gente sabe como tá difícil o trabalho hoje em dia. Amanhã cedo tem uma reunião com as merendeiras que atuam em Itapira, pra saber se elas topam aí a greve, como uma última alternativa, porque dois meses sem receber salário, ah, mas o dono da empresa, o representante da empresa, disse, ah, a situação tá complicada. Mas ele teve um ano pra se planejar, as aulas voltaram agora, recentemente, no Estado, e o secretário de Educação do Estado de São Paulo, ele disse que é pra ir 30% dos alunos na escola, principalmente aqueles que precisam de alimentação, mas como o aluno vai pra escola se a merendeira tá com fome, se a merendeira tá sem comida em casa, tá vendo ali o armário vazio, chorando uma pra outra? Lamentável. O sindicato procurou a diretoria de ensino da região de Mojimirim pra saber o que pode ser feito de mais urgente aí pra ajudar essas merendeiras. A diretoria de ensino da região de Mojimirim, a gente também procurou a diretoria de ensino, ainda não chegou uma resposta oficial? Chegou? Ainda não chegou, mas o sindicato adiantou que a diretoria de ensino notificou a empresa, a empresa Torres Viana Alimentação, pra que ela resolva o problema em cinco dias. Em caso contrário, outras medidas serão tomadas. Vocês acham que situação complicada? O sindicato sugere a greve pras merendeiras. Boa parte não quer entrar em greve porque tem medo de sofrer retaliação. A diretoria de ensino notifica a empresa pra resolver, pra pagar o salário das merendeiras em cinco dias, mas tem cinco dias, ganhou mais cinco dias de prazo aí, sabendo que ia precisar. No ano passado, o governo subsidiou o salário dessas merendeiras num período mais grave da pandemia. Agora as aulas voltaram no governo do estado, voltaram menos merendeiras do que havia e a empresa não se preparou pra pagar os salários delas nesses dois meses que já se passaram. Situação complicadíssima. A gente vai continuar acompanhando, mas vamos reforçar então uma coisa pra vocês aí. Coloca de novo na tela, aquele primeiro posto, Rafael, por gentileza, pra gente fazer aqui um apelo. Alô você de Itapira, alô você de Morgimirim, você de qualquer lugar, né? Acho que solidariedade não tem lugar. Olha aí os postos de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza pra esse grupo aí, essas dezenas de merendeiras que estão precisando colocar alguma coisa no armário. Cândido Moura em Itapira, escola estadual Cândido Moura em Itapira. E escola estadual Maria Tereza Jesus de Paiva, em Morgimirim, no Jardim Planalto, essa escola estadual, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.